Adoto como relatório tudo o que consta nos autos do processo. O Ministério Público ofereceu denúncia contra a LDSR. A denúncia diz que a ofendida GDCF, no dia 23 de 6 de 2018, por volta das 9 horas, foi vítima de lesão corporal cometida pelo seu companheiro, ora acusado, em ambiente familiar. E convive há 16 anos, tendo três filhos desse relacionamento. No dia 23, por volta das 9 horas, Leandro foi pegar o telefone da declarante para ver o conteúdo. E por não ter permitido, Leandro partiu para a agressão, dando um soco no pescoço da declarante. O caso de uma que a declarante caiu para a casa da sua mãe, foi quando Leandro foi atrás, e lhe agredindo, jogando uma bicicleta em seu rosto, ficando a mesma lesionada. Excelência, as lesões constam do exame de corpo de delito, a qual faço aqui a leitura. Histórico, refere ter sofrido agressão física por seu companheiro, às 23h30, do dia 22, sem atendimento médico. 22 de junho de 2018. Ferida contusa, aberta de 2 cm, região nasal, raiz, equimose violência, em antebraço direito, terço proximal, face anterior. O Ministério Público ofereceu denúncia pelo crime do artigo 129, parágrafo 13º do CP, no dia 9 de janeiro de 2023. Fato que tinha acontecido em 2018. Primeiro, dizer que o MP não teve nenhuma culpa da demora desse procedimento. Nós fizemos a denúncia com base no inquérito, quando nós recebemos o inquérito. Segundo, dizer que a vítima confirmou a agressão violenta, não só anteriormente pelo acusado, como também ele ter praticado essa agressão contra ela, usando de uma bicicleta. Entendo que, apesar do acusado ter dado sua versão, sua versão é por demais poeril e não se coaduna com a prova dos autos, nem com o laudo pericial. A razão pela qual o Ministério Público entende provada a autoria e materialidade da lesão corporal no âmbito doméstico, a conduta dele é típica, ele praticou a lesão corporal, é ilícita, porque não milita em favor dele nenhuma excludente ilicitude, é culpável porque ele era imputável, tinha potencial consciência do que estava fazendo, e a lei exigia que se comportasse de modo diferente. Razão pela qual o Ministério Público pede a condenação do acusado no artigo 129, parágrafo 13º, ele também pede a condenação por danos morais. Conforme a recente decisão do STJ, a partir de agora o Ministério Público deve fazer um pedido expresso e com o valor determinado para que seja apurado pelo juiz criminal. São os termos da alegação, Excelência.